E eu sou o mito e tô na viatura Pelo window a fazer fatura Chega na zona dou pula de surra Papo zumbis a chillar na rua Rapado race, mas tô na me moral Muita pedra e o brain da load Tô a falar com o gajo, tudo inescou-te Enquanto essa dama me deu essa droga Big 7 ao entrar no beat A estufar o bot eu tô no backseat Ela quer foder mas é da mad street Tô só foda boy, eu não posso ser suíto Seven disse, I'm not stopping the spot And they know that I can never stop Still free, vantava a chillar no blog Não vou abandonar até alguém dar drop Não vou parar até chegar no top With, White, Molly Essa merda tá a correr no body Vou foder a beijo lá naquele estilo doggy Quero chá da liga, então vou desmarcar Mas a tis eu vou ter que cortar Antigamente eu tava a experimentar Quando a luz é somente, tô na zona a pinar Parte de uma noite, faltam três pra acabar Yeah, faltam três pra acabar Lá na drop-off, se tá a cheirar a weed Mas oi também pode cheirar Essa bitch já voltou da panela Sem roupa, já sabes, ela tá a cozinhar Eu tava a necessitar por cura do cash E o índio tava com vergonha e me vi perguntar Tava com vergonha e me vi perguntar Então, tu não vais consumir Se eu tiver não muda-me a roupa no track Mas se eu não tiver, eu vou estar a abolir Tô na batida sem pressa, analisa Banho-to no beat, entra a minha maneira Vou ouvir dizer que um bofeio desta zona vazou do país E foi para a madeira Caralho, essa meli no copo da bitch Tá a fazer efeito e não é brincadeira Ela foi honesta com um gajo E disse pra cagar nessa chique de tal canto vieira Gra, gra, cagar nesse canto vieira Veio a dama pra dentro do bote E ela mostrou aquilo que a mente aclareia Por caralho, 70 cinema baia Gang, gang, gang Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!